Olha a caneta brisando! Opa! Tá aqui do lado, se inscreve aí, eu vou ficar muito feliz. Obrigado, tá? O que é isso? O que é a favela, tio? Respeito, rapaz! E aí, boleragem? Beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020. Rapaziada, se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. E para quem já é mesmo que o meu parceiro toca aqui, porque vocês são muito tops, meus amigos. Galera, o negócio é o seguinte, a gente está um tempo sem gravar vídeos, né? Só gravando vídeos na quarta e na segunda, se não me engano na quinta e na segunda, né? Mas relaxa, vai voltar ao normal, essa semana vai ter vídeo todos os dias, tá? Negrete, como é que eu vou saber que vai ter vídeo aqui no teu canal? Mano, é só vir aqui ao meio-dia em ponto que tem vídeo aqui no nosso canal. Beleza, meus amigos? Então tamo junto. Galera, o negócio é o seguinte, hoje sem enrolação, tá ligado? Aquela pegada de sempre. Vamos ver os jogadores destaques que veio para a gente aí. E vamos tentar tirar alguns jogadores legais, tá? Desde já, já comenta qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. E vamos lá, meus amigos, vamos lá. Comercial, puta que legal! Beleza, meus parça, vamos aqui primeiro da Espanha. Jogadores destaques da Espanha, muito legal. Daqui, só o Brusque que vale alguma coisa, né? Eu acho. O Rodri também, 97. Como sempre eu falo para vocês, né, rapaziada? Overall não é tudo, né? Conheço gente aí que tá com 5 mil e pouco de força aí. E tá com uma pontuação abaixo de mil pontos no online. Olha só. Beleza, galera, olha aí. Vocês vão abrir isso aqui? Eu não, hein? Eu não vou abrir isso daqui da Espanha, tá, galera? Então, deixa para a próxima. Portugal é interessantíssimo, né, cara? Temos aqui o CR7 Over 100, muito bacana. Também temos aqui o Roberto Silva. Que Roberto Silva, né, galera? Bernardo Silva, com 98. Também tem o Rubens Dias, 97. Tem o Bruno Fernandes também, 97. Então, cara, esse Cristiano Ronaldo aqui compensa aí atrás, hein, cara? Caramba! Top demais! Over 100. E temos também, galera, da Alemanha, né? Temos aqui o Manuel Neuer, que chega em 96. Acho que eu... Cara, eu não lembro qual goleiro que chegou em 96 ainda, né? E eu já posso dizer para vocês, galera, que eu não sei vocês. Depois do Oliver Kahn, na minha opinião, o melhor goleiro é o Manuel Neuer. Não sei. Cada um tem uma opinião, né? Então, na minha opinião, do Negrete, o Manuel Neuer, na minha opinião, o melhor goleiro depois do Oliver Kahn, tá? Então, temos aqui, cara. Temos aqui o Manuel Neuer. Temos o Cross, também joga muito. Cara, de todas as seleções aqui, o que vale mais a pena realmente é da Alemanha, mano. Da Alemanha, porque tem todos os jogadores... Qualquer um aqui que você tirar, já tá de excelente tamanho, né, galera? O Over mais baixo aqui é o 95, que eu tenho quase certeza que a gente vai conseguir tirar ele, que é o Gudogan, né? Mas, beleza. Temos aqui o Guinabrão também. Temos aqui o... Nossa, cara. Esse cara aqui também é bom, hein? Esse atacante Kim, cara. Gostei. E temos vários outros malucos aí bons, cara. Lateralzinho aqui também bacana. Beleza, galera. Muito bom. Já comenta aí qual foi o jogador que você conseguiu tirar e qual seleção você abriu. Beleza? E temos aqui também os Play of the Week, né, cara? Eu não abri. Mas temos aqui o... Cadê, cara? Aqui, ó. O Sterling, né, cara? Oversen também. Muito bom. Muito legal. Só vou dar uma olhada aqui, rapaziada, de Portugal. Cristiano Ronaldo. Vamos dar uma olhada aqui no Cristiano Ronaldo, nas especificações do Cristiano Ronaldo. Ele já é monstro, né, galera? É. Excelente, né, galera? Excelente. Muito bom. Gostei pra caramba do Cristiano Ronaldo. Caramba, evolui muito, galera. Evolui muito mesmo. É... Qual que era o outro? Aqui da Alemanha, né? Da Alemanha, eu quero ver aqui o Manuel Neuer. Deixa eu ver como o goleiro... É... O quanto que ele aumenta. Chega tudo a 99, galera, ó. Todos a 99. Muito bacana. Se eu conseguir tirar o Manuel Neuer, eu fico muito feliz, cara. Isso, ó. Acho que eu queria ver. Ah, o Toni Kroos aqui. Eu queria ver também. É o espaço do Toni Kroos, né? Vamos ver. É... 99, 98, 98, 99. É... Bom. Bom pra caramba. Beleza, meus amigos. Vamos lá pro PES, então. Vamos lá. Espero que a gente tenha sorte hoje. O óculos da maldade já está aqui. Ha, ha, ha. E vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Bom, galera. Primeira coisa que a gente tem aqui, que eu vou direto e reto. Eu venho aqui nas condições de jogadores, certo? Estamos aqui com o Cristiano Ronaldo. É... Messi. Os vieram bem essa semana, hein, cara? Beleza? Vou filtrar aqui pelo meu time. Ah, tem que ter alguns jogadores legais aqui, cara. Dá pra dar uma brincada boa. Beleza. Bacana. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no Match Day, esse negócio. Acho que continua a mesma coisa. Eu nem joguei, galera. Isso aqui. Vocês acreditam nisso, mano? Mas amanhã, próximo vídeo que tiver aqui no nosso canal, vamos finalizar aí o Open Challenge. Só deixa eu ver aqui, galera, quanto que tá valendo isso aqui. Tomara que seja 50 mil GP. Não. 25 mil GP. Tô em busca dos 3 milhões de GP aí. Tá o PES 2021. Eu acho que eu vou conseguir, galera. Estamos muito próximos aí de conseguir, tá? Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui as nossas recompensas. 25 mil GP mais 300 MyClubs, né, galera? 310 aí com bônus de login. Beleza? Então vai ser 3 giros aqui. E vamos lá. Tomara que a gente tenha sorte, né, meus amigos? Temos aqui uma box draw também bem bacana, né, cara? Vamos ver aqui o Cristiano Ronaldo com o Benzema. Muito legal. Temos aqui também, olha, o goleiro que a gente acabou de falar, o Manuel Honor. Bacaninha demais. A gente pode pensar em dar um giro aqui, mas vamos lá. Não sei se compensa. Bom, galera. Vamos lá. Da Espanha. Já dispensei. Não vou abrir. Vamos supor que venha Cristiano Ronaldo e Manuel Honor aqui, rapaziada. Vou dar um giro aqui nos Play of the Week em busca do Sterling, que é muito difícil, né, galera? É muito difícil. Aí o óculos da maldade tem que estar com muita maldade para a gente estar conseguindo tirar esses malucos aí. Beleza? Então, meus parceiros, então vamos lá. Música de suspense que agora o bicho vai pegar, tá ligado? Vamos lá. O óculos da maldade está aqui. Vou até colocar ele para cima, né? Porque a gente tem que deixar ele aqui para ele poder abaixar depois. Então, vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Cara, e aí, galera? E aí? Vamos, com certeza, vamos dar um giro aqui. Pela primeira vez, sei lá, primeira, segunda vez eu vou torcer para vir um goleiro pulando, né? A primeira foi o Oliver Kahn e agora vai ser aqui do Manuel Honor. Então, vamos lá, meus amigos. Vamos em busca do Manuel Honor. Vou dar uma penteadinha nele aqui. Seja bem-vindo aí ao novo inscrito e tamo junto. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá dar uma penteada monstra aqui no Oliver Kahn. No Manuel Honor. Bora lá. Beleza, então, meus amigos. Vamos lá. Manuel Honor. Vem que vem, neném. Vem que vem, neném. Vamos lá, Konami. Ajuda nós, hein? No último vídeo você só me esculachou, hein? Agora tem que vir coisa boa. Vamos que vamos, neném. Vamos que vamos. Vem, Manuel Honor. Vem, goleiro. Vem, goleirão pulando. Vem, Manuelzão. Vem, garoto. Vem. Vem. Vem, neném, neném. Vem, neném. Olha o óculos abaixando. Olha lá. Não é, cara. Quem será? Perna direita. Hum, acho que é o... Hum... Quem... Acho que é o lateral, velho. Vamos ver. Vamos ver. Pela face eu não conheço, rapaziada. É o lateral. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ele tem um over também. Muito bom, né, galera? A gente tava querendo ele também. Beleza. Já veio ele. Aqui, ó. Tiramos o pior, né? Chama a polícia. Chama a polícia. Ai, Konami. Como eu te amo, viu, cara? Vamos lá. Vamos em busca do Cristiano Ronaldo agora. Vamos lá. Dar um giro aqui em busca do Cristiano Ronaldo. Vamos que vamos, neném. Tiramos o pior, Konami. Por favor. Deixa eu... Eu gosto de ir por aqui, galera. Eu gosto de ir por aqui. Vamos lá. Hoje eu vou por aqui. Hoje eu não vou na Lupina. Vou por aqui mesmo. Konami. Ajuda nós. Você deu o piorzinho da Alemanha pra nós. Agora deu o melhor que é o Cristiano Ronaldo. Vem. Vem, neném. Vem. Vem, garoto. Vem, Cristiano Ronaldo. Vem, garoto. Vem, neném. Vem, neném. Vamos. Sai na direita. Uh, garoto. Mas não é o Cristiano Ronaldo. Pela chuteira da umbro não é o Cristiano Ronaldo. É o Pepe. É o Pepe. Essa porcaria de zagueiro. Meu Deus do céu, cara. Eu não posso falar mal aqui de jogadores porque sempre tem um, né? Sempre tem um cara que não gosta porque eu falo mal, né, galera? Só falta... Quer ver que é o piorzinho de novo? Quase, hein? Quase. Bom, galera. Vamos lá. Eu vou dar um giro aqui. É... Eu vou dar um giro aqui em busca do Cristiano Ronaldo. Depois eu vou estar comprando as minhas MyClubs, né? Não sei se tem promoção de moedas MyClubs. Vou dar um giro... Vamos ver se tem promoção aqui, galera. Vamos ver? Não. Não tem promoção. É. Eu posso pensar em comprar algumas moedas aqui depois. Vamos lá, galera. Vamos lá. Então vamos em busca aqui do Cristiano Ronaldo. Já não tivemos sorte, galera. Tiramos um lateral e um zagueiro, né? Basicamente, só vou usar o lateral. O Pepe eu não curto. Ruim demais. Não curto o Pepe. Bora lá, meus amigos. Bora lá. Vamos lá. Mais um giro. Último giro. Vamos que vamos, neném. Agora vai ter que vir o Cristiano Ronaldo. Vai. O óculos da maldade tá aqui, Konami. Se liga. O óculos da maldade está aqui, meu parceiro. Ó. Tá até caindo. Tá querendo abaixar aqui já. Será que vai vir o Cristiano Ronaldo agora? Agora eu vou na lupinha, mano. Vou na lupinha. Vou na lupinha com certeza. Vou dar aquela carenciada daquela namoradinha aqui do Cristiano Ronaldo. Pra Konami ver que a gente quer ele. Beleza? Vamos lá. Beleza, meus amigos. Vamos lá. Caraca, tô nervoso aqui, cara. Será que vai vir o Cristiano Ronaldo? Mano do céu, velho. Que não venha outro Pepe, né, mano? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Ai, Konami. Manda o Cristiano Ronaldo pra gente. Manda o Cristiano Ronaldo pra gente, por favor. Nunca te pedi nada. Hehehehe. Vamos lá, neném. Vamos. Vamos que agora o óculos da maldade vai abaixar. Tenho certeza. Vem, Cristiano Ronaldo. Vem. Vem, Cristiano Ronaldo. Vem, Cristiano Ronaldo. Vem aqui, neném. Pera direita. Vem. Vem. Não é. Vem. 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 Galera, vamos lá Vou explicar mais uma vez Mais uma vez pra economia ficar ligeira comigo Eu jogo certinho Não faço reembolso Não atrapalho ninguém nas conexões online Jogo o máximo possível Tranquilo Pra você me dar Dois jogadores lixo, que pra mim o Pepe é um lixo Esse volante também pra mim é um lixo Não serve pra nada Só valeu o lateral Pra você me dar isso, mano Vou comprar minhas MyClubs hoje, rapaziada Se vocês quiserem ver A gente dando continuidade aqui Tentando em busca do Manuel Noir e também do Cristiano Ronaldo Deixa like Porque dessa vez a gente não mitou, galera O óculos da maldade Depois que quebrou essa perninha aqui Ficou muito difícil a gente tirar jogador legais aí, galera Mas, fazer o que? Acontece, né, meus amigos Não esqueça de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar Mano, caraca, velho O que que tá acontecendo, mano? No começo do ano, cara Eu tava tirando tudo que eu queria, brother Tinha vezes que eu falei Mano, hoje eu não quero o Cristiano Ronaldo Aí a economia lá me dava o Cristiano Ronaldo É, brincadeira, viu, mano? Ah, beleza, galera Beleza Se você conseguiu tirar o Cristiano Ronaldo Ou o Manuel Noir Parabéns, você tá com excelentes jogadores aí Beleza, meus amigos A gente se vê no próximo vídeo Que será amanhã, tá? Amanhã nós vamos em busca do Cristiano Ronaldo E também do Manuel Noir Beleza, rapaziada? Então, fiquem espertos aqui no nosso canal Meio dia tem vídeo Galera, tamo junto Fiquem todos com Deus Forte abraço Falou Fiquem todos com Deus Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma